MÚSICA 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 Canta, mandou comigo agora! Lua lá no céu, queijo com vinel Na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A malta dona felicidade Perdoe o céu, perdoe o mar O mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu e fez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Lua lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no fundo do peito O que é triste Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lua lá no céu, queijo com rimel Na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A nota dona felicidade Pego no peito do céu Pego no peito do mar No mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a felicidade Resolveu de tesourar Até que um anjo me disse que ela existe E é tão fácil encontrar E lá no fundo do peito o amor é feito É só você se entregar e você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lá 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 La 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 la